Tá ficando linda, Matheus. Valeu. 11 de abril, né, hoje? 11 de abril de 2019. Acho que já tá se aproximando das 13 horas, né? E, gente, essa tela, Matheus começou, fez esses carros e ele pensou no início em fazer um autólogo aí, né, uma coisa assim, uma arquibacada, tudo. Mas ele não gosta de fazer essa coisa de gente, né, plateia, não gosta, ele não gosta mesmo. Ele fala comigo, então vai deixando aí e depois pensa no que fazer. Aí foi, ficou. Hoje, ele não queria fazer nada disso aí, mas como eu prometi que vou com ele pro Sesc hoje, nós negociamos aí. E ele tá fazendo, ele veio pra tela, aí nós conversamos um pouco. E ele perguntou, posso fazer o que eu quiser? Claro que pode. Então, vou fazer aqui uma construção neoclássica, né? É isso aí. Vou fazer aqui... O renascidista também, né? Tá bonito, Matheus. Gente, olha que coisa linda que ele fez aí, ó. No início, eu não estava entendendo, eu achei tão estranho. Parecia... Quem não entende a coisa, parecia, certo? Alguns riscos assim desordenados. Mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu não entendi essa proporção aqui, bem alto, lá na frente, né? Quase que... É mais difícil de ver mesmo, porque ela do seu ano atrás. Mas é só... É... Comparar com os trens, né, gente? Que é assim, o trem vem bem grande e vai afinando, afinando. É a proporção, a profundidade, a perspectiva, essas coisas. Ele já esteve me explicando. Eu nunca tinha ouvido nem ele falar desses termos, mas eu já sei muita coisa por conta das informações que ele me dá aqui. E nisso aqui, gente, ele é altidata. Isso aqui ninguém ensinou a ele, ok? Então é isso aí. Tá ficando lindo, Matheus. Esse prédio aí, gente, foi do zero hoje, viu? Ele riscou hoje, ele marcou hoje. Aí era só com a área branca, já dando a ideia de uma grande arquibancada, né? Então... E os hóspedes do hotel ficariam aqui, ó. Ele ficou em dúvida quanto a essa arquibancada. Aquela arquibancada tinha que fazer pessoas, né? Um público, né? Olhando aí que isso é um carro se exibindo, né, Matheus? Uns carros se exibindo, né? Carros históricos. Não sei se são carros raros, né? É. Aquele lá, Ferrarizinho o quê? Aqui é Ferrari Charuto e aqui já é modelo 250 GTO. Viu como é que é? E esses aqui quais são? Porsche 911. 2006 a 2006, 2016, 2016, 2019. E aqui já é o Pum AGT. Pum AGT. Brasileiro. É brasileiro, né? Isso aí, ele sempre disse. Esse Pum AGT é brasileiro. Ocúlio. Ele já até fez uma tela aí que botou o Pum AGT e um tal de um Santa Matilde que nem sabia que tinha existido. Diz que são carros brasileiros. Então, Matheus, é isso aí. Eu vou encerrar por aqui. Porque esse horário o pessoal tá almoçando. Ninguém tá vendo esse vídeo. Bon appétit, pessoal. Me convidia. Vamos aí já já começar. Se vocês lá comerem, vai me, 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 poderia me convidar. A gente comeu um churrasco. Churrasco, é? Chama o Matheus. Interessante, hein? Muito bom. Valeu. Tá aí, gente. Esse prédiozão aqui todo feito hoje, viu, gente? Marcado hoje, viu, gente? Ele disse que é uma construção neoclássica. Ah, é um hotel? Um hotel. Ah, gente. Agora eu tô vendo aqui. Hotel. Eu te falei já. É, eu nem tinha... Entra no outro lado e aqui, quando você passa por aqui, ó. Aqui dá pra ver os carros andando, apreciando. Parece uma pista de corrida mesmo. Então, esse hotel é estratégico, né, Matheus? Os hóspedes desse hotel... Se você gostar de barulho, pode abrir a janela. Vão assistir, vão lá dos seus... Né? Lá dos seus... Os camarotes. É, das suas acomodações, né, Matheus? Bem interessante, também bem diferente. Assistem a tudo isso aí, né, Matheus? Autódromo. É um autódromo diferente, não é pra picha de... Não é corrida. É, óbvio, né? O hotel não seria pra poucos, né? É, mas pra exibição de... O hotel seria pra poucos, né? Que... Sim, também até esses carros aí, Matheus, né? É, pra poucos, com certeza. Eu vi que é um redutozinho de milionário, né, Matheus? Ou então de riquinho. Riquinhos, é. Mas milionário, né? Essa parte aí, mas... Pois é, Matheus. É mais milionário mesmo. É uma coisa muito chique. Então, vai cerrar aqui. Contou a gente, tá? Eita. Isso aqui é um charuto. Hum, tá. O primeiro Fórmula 1 e tem mais um... É o primeiro Fórmula 1? É um dos primeiros. Eu falei que eu sei. É? E o motor era na frente. Depois que apareceu o tal do Lotus ou Williams. Hum. Acho que Lotus ou Williams. Hum. Ele mudou totalmente o espectro de motores de Fórmula 1. Antes era na frente. Agora é central. No meio. Ou na traseira, como chamam. E ele fez desse jeito. E esse carro aqui? É, esse aí é a Ferrari. O carro mais caro do mundo. O espectro não seria aspecto? Espectro? Como assim? Eu não sei. O espectro de motor. Aspectro? É a aparência. Eu falei. Foi. Quer dizer, é uma impressão boa, né? Acho que eu falei, mas não sei porquê. Então são palavras que rimam, mas que com sentido bem diferente. Eu queria dizer a aparência. Ok. Então pronto. Foi. Aí aspecto. Então pronto. Ok, Matheus. Aqui tem mais. Diga. Diga mais. Aqui seria, ó. Teria uma grande escadaria. Também teria arvore, arborismo dentro aqui. Aqui seria, ó. Onde ficaram. Arborismo aonde? As escadas aqui. Não dá pra ver não aqui, mas aqui seria as escadas. Teria escadas. Arborismo e árvore. Onde é que tem arborismo? Vai ter árvore aqui, uns coqueiros. Ah, sim. É nessa... Ah, bom. Quanto a nossa... E lá atrás vai ser um castelo, né? Castelo. Ó, gente. Lá essa parte branca lá atrás, gente, tá sendo reservada aí por enquanto. Ele disse que vai fazer um castelo lá pra frente. É um castelo. Então é isso aí. Ok, Matheus. Encerrando. Encerrando. Tem mais. Essa tela, ela é dos 70 por 60, né? Não, essa parte aí depois a gente vai ver, tá bom? Essa parte a gente vai ver depois. Ah, quem sabe, não. Ok? Quem dá mais, quem dá menos. Gente, ele quer vender tela, gente. Ele quer vender tela. Ele quer vender tela. Tem muita tela, gente. Tem muita tela. Cara, a tela dessa aqui é mais linda que a outra. Quem compra a tela do Matheus tá investindo de arte, gente. Dole uma, dole duas. Vamos ajudar porque o negócio tá sério. De vez em quando tá ficando até sem tela porque o bicho pegou. É isso aí. Vamos. Tem muita gente querendo comprar tela, mas eu quero tela, eu quero tela. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí eu digo como é que faz. Aí pronto, fica por isso. Eu não sei. Talvez eu não esteja sabendo chegar até o cliente, né, Matheus? Vamos ver isso aí depois. Vai aprender, né, Matheus? Vamos aprender, Matheus? Vamos. Já é o começo. Vamos aprender. Vamos aprender. Tô muito feliz. É, muito sacado. Aqui embaixo, por exemplo, comprar uma tela. Aí eu digo. Duzentos e quarenta, trezentos reais, aí fica uma tela só, né, é uma honra pra mim. Aqui em Fortaleza, região metropolitana, eu quero ter o prazer de entregar junto com um artista que ele vive na estrada. Ele vai querer muito entregar uma tela dessa aqui e comprá-la, né, gente? É, mas é melhor a gente vai ficar pegar ela. É moto, gente. Ele não gosta de andar de moto. Não. Rapaz, nem pra entregar uma tela? Não entregar, não. Eu gosto de andar de moto sem nada e quando necessário. Rapaz, pelo amor de Deus. Gente, a gente conversa, né? Dá um jeito. Mas... Pra eu fazer um baú pra essa moto. Certo. Pra eu fazer isso. Melhor comprar um carro... Ah, eu sabia que ia chegar nesse... Começar um carro meio semi-novo. Aí você pode só andar quando necessário. Por exemplo, pra ir pro evento. Dar as telas. Ixi, até trovão já tem aqui, gente. O tempo virou totalmente e até trovão já tá dando por aqui. Por perto. É isso aí, gente. Não tem na viagem. Valeu, né, Matheus? Matheus, olha pra cá. Olha pra cá. Aqui. Na câmera. Né? Agora dê boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por você compartilhar esse momento. Olha aqui, já entrou um cidadão aqui que é da família. Lá de Acopiara. Sérgio Alves. Aquele. Nós o conhecemos, assim, pessoalmente. Lá em Acopiara. Lá no Abron. Não foi Acopiara. Foi no Abron. Acho que foi no carro da eletricidade, né? É. Exatamente. Ele trabalha... Ele trabalha na companhia da eletricidade. Ele estava lá a serviço. Aí ele nos conheceu. Foi ótimo. Pois é. Meu filho, pois é. É nosso primo. Em Notel? Em Notel não dá a empresa? Em Notel? Não. Rapaz, é a Endless. Você veio aqui toda hora. É a Coelce, pronto. Coelce. Vamos falar Coelce. Não sabe o nome. Tem muita coisa que eu continuo falando o nome que era, gente. Aqui tem umas ruas em Fortaleza que todo mundo conhece. Né? Todo mundo conhece. São referências. E vereadores pra ganhar ponto pra aparecer. E deram muitas mancaras aí que mudaram o nome de rua pra agradar a família não sei de quem. Nesse negócio. Um exemplo. A Dede Brasil. Tem sentido. Quem é de Fortaleza sabe. Se a pessoa perguntar. É, como é que eu vou pro Castelão? Eu tô aqui no Henrique Jorge. Eu tô no ponto do Ceará. Como é que eu vou... As pessoas já direcionam, né? Pra Dede Brasil. Dede Brasil. E a rua Dede Brasil, né? Há muito tempo que passou a ser Silas Munguba. Silas Munguba. Não tem nada a ver, gente. Aí eu vou explicar. Dede Brasil. Seu José Brasil. Foi o desbravador de toda aquela região de Parangaba. É... Tudo ali. Né? Então, a rua. É uma homenagem a esse homem que... É... Que começou tudo ali. Aí, depois de muitos anos, em 70 aí... Os anos 70, é... Foi, no caso, criada uma instituição lá na Dede Brasil. Por um médico. Foi um trabalho muito interessante, muito bom. É Silas Munguba, né? E é... Gente, trabalha com dependentes químicos, né? Com esse pessoal. Resgatando vidas mesmo. Um trabalho muito bom. Reconhecido também, né? Só que... Em vez de dar... Né? Alguma rua interessante... Em outro lugar, que tem até de estrangeiro. Né? Ou uma praça... Também... Bem interessante. O nome dele? Não. Simplesmente trocaram... Tiraram o nome Dede Brasil... Pra botar Silas Munguba. Eu... Pra mim... Enquanto eu estiver vivo, vai ser Dede Brasil. Oi, meu filho. Toda vez que eu falo... Que eu passo muito por lá mesmo. Quase todos os dias. É, eu passei pra Dede Brasil. Tô na Dede Brasil. E dificilmente se fala Silas Munguba. Esse desenho aqui, ó. Oi, meu querido. Mostra aqui. Eu quero fazer depois um... Um core aí no Photoshop. Põe, bote ele aqui. Traga ele aqui. Traga ele pra... Traga ele pra... Traga ele pra frente da sua tela aqui. Mostra. Esse carro aqui é da fábrica imaginária, viu? Da... Da... Eita, gente. Gente, isso aqui, ó. Isso é coisa de um carro. Tem uns grafitos assim por aqui. É um... Seria um carro que não tem quase nem... Você fez ontem. Não foi sem. Foi ontem. Foi ontem. E tem mais. Esse carro ali seria movido dentro de cidade. Só que ele quase não precisa parar pra abastecer. E ao mesmo tempo que anda, ele abastece. Com um gerador do futuro. Tem mais. É menos dinheiro de gasto combustível e... Ah, Solange, a mãe tu fala lá. Ah, não fala inglês? É aquele, exatamente. A primeira língua dela é inglês. Eita. A grande ala. Pense na figura. É. Whisper King. Olha, eu nem vou ler, não. Senão ele vai ficar muito convencido, né? O que? O que? E aí, professor? Não. Eu tô falando, Solange, que ela tá achando que você tem razão, né? Que você tem... Tem mais lógico que você tá dizendo que o que eu penso, o que eu tô dizendo. Em relação ao que você pensa, digamos assim. Eu gostaria que esse carro fosse também, é... Movido aonde? A cidade de ponta. Abraços pra vocês aí. Ele é dinâmico, pode cortar. Abraço no grandão. Posso falar? Abraço pra ele também. Eu até brinco. O gringo. Abraço no gringo. É. É. É a figura lá. Esse carro aqui seria também... Também, ao tempo que ele anda, ele gera energia pra ele. Ele vem armazenando. Ele quase não precisa parar pra poder abastecer. É, mesmo. Esse carro no futuro, ele também seria um carro renovável. Aliantar, gente. Ele faz um carro... E quando é no blender, gente, ele passa não sei quanto tempo trabalhando no interior do carro. Ah, o ar entra aqui. Quem chegar, quem chegar assim, enquanto ele tá trabalhando, se eu não explicar, não sabe nem o que que é, porque aquilo é, claro, numa proporção bem grande. Às vezes ele tá trabalhando numa área pra botar uma chavezinha, um... tirar um rádio, um painel, algo assim, aí se eu não disser o que é. Ou então se eu não pedir, Matheus, mostra um carro que sabe o que é. E aí, nisso aí, ele passa o dia todo... Ó, os aros, ó, eles são, ó, bem resistentes. Eles são... Mas deixa eu fazer alguma coisa. Tem um uso, ele tem muita resistência. Tem mais, esse ar aqui, ó, ele tem efeito de aço mesmo, fundido mesmo. E tem uma camada externa, protetora do tempo. É. E o carro desse ar, esse elétrico, ele também seria não só econômico e renovável, também ele seria super resistente ao tempo, por causa da falta de problemas de temperatura do motor. É, mesmo, Matheus. Seria muito resistente ao tempo. É, mesmo. Eu pensei... Não da mecânica, né, mas ficar aí, Matheus? No mecânica, eu não sei. A Cisa disse, Matheus, oficina, Matheus, problemas, eu dou com outras palavras. É, e tem mais. Olha, eu tô concordando com você. Tem mais. Gente, é o seguinte. Tem mais, esse carro eu pensei. Muita coisa que Matheus fala com muita facilidade por aí, se em algum lugar exigir que ele fale a mesma coisa com outras palavras, tá ferrado. Aí é onde tá o problema, né? Tem mais, esse carro ele sai... Saiu a gravação, né? Certo. É, esse carro, ele também, ele também, deixa eu lembrar que eu ia dizer. Eu cortei esse raciocínio, interrompi você. Ele seria feito primeiro em Brasília e também, é... Essa é a fábrica brasileira, é claro. Brasília não tem fábrica de carro, não, rapaz. Ah, teve, mas não tem mais nada. Tem nada. Brasília nunca tem fábrica de carro, não. Teve, é... É político lá. Ah, por favor. Se você começar a falar de política, eu vou ter que sair. Tá bom, tá bom. Está definindo. MGC, gente. É Matheus Gonçalves carro, viu? Nós somos muito ricos. Aqui nós temos uma flota inesgotável de carro. E também tem... Tem uma fabricadora aqui no Nordeste também. Tem a MGMA, que é Matheus Gonçalves aviação também. Aeronaves, é. Aeronaves, né? É, aviação. Ih, gente, mas tem cada coisa, pátios enormes, viu? E o treinamento, no Blender. Trotados, viu? Até no Blender mesmo, como ele diz agora. E esse carro, tem mais. Você poderia navegar o sistema dele, um top screen na tela dele, assim. E o carro dele seria feito em linha de montagem totalmente renovável. Meu Jesus, ele é aquele trem. Ele seria feito em parte de forçado com fibra de vidro. E não é só isso. As máquinas soldariam se ele fosse de alumínio. E também poderia, é... Ao mesmo tempo que ele acaba de secar, Rai, é, para ali de montagem. Gruda, gruda não, ele monta os robôs. Aí, o interior, quando é mais elaborado, Pode ser feito pelo homem mesmo, mas... O carro desse sairia bem mais barato, graças... Tanto, é... Deixa eu ver. Tanto o combustível, quanto a produção dele. Vem de custar... Um carro desse, 200 mil reais por aqui. Se fosse desse jeito, poderia custar apenas uns... 30 a 600 mil. Se fosse feito em... Na redução tão grande assim, rapaz. Graças, se melhorar também a carga tributária, Deve ser tudo feito aqui. Até carga tributária, gente. É porque eu falei para ele a diferença de preço... Outra vez, um carro de um país para outro... Se tudo for feito aqui. Envolve muitos fatores em... Eu até falei assim... Principalmente no Brasil, o que pesa mais é a carga tributária. Pronto, agora tudo que ele faz de carro, Pensando na carga tributária, nos impostos. Né? Esse carro seria feito demais. A fábrica dele, escondei, fica pronto. Gente. Fica num pátio que é em cima do outro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ok, ok, ok. Ele ser, no futuro, ele ser também exportado tanto para a Europa, Também para a Ásia. Tipo, na Europa, as pessoas, na Alemanha... Gente, tudo isso muito... Ok, vai tomar banho para a nossa China, Coreia do Sul... Vai tomar banho para a gente sair agora. Você não gostou do projeto? Adorei. Show! Esse carro tem mais. Parabéns. Seria muito confortável, teria... Sistema de... De que todo também, caso ele for roubado, Ele poderia ser localizado pelo tipo um chip. Agora, para melhorar tudo, para melhorar tudo. Vamos estudar? Bora. Vamos mesmo? Quem sabe. Ah, Jesus Cristo. Vamos estudar, tá? Vamos estudar. Eu quero estudar. Estude, meu filho. Estude. Aqui em casa tem três lousas, gente. Três lousas. Né? Em lugares diferentes da casa. Duas no quintal e uma dentro de casa na garagem. E às vezes eu passo três, quatro dias, né? Tentando convencê-lo a fazer uma tarefinha. Aí eu vou pensando em fazer uma tarefa em português. Chego lá, ele já vai se adiantando, começando outra coisa. Só que... Mata, vai, 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 meu filho. Vai, vai, vai. Eu tenho uma culpa de falar. Nós temos que sair. Antes que eu esqueça, eu quero outra coisa. Só que tem uma desvantagem. Porque esse carro aí tem outras versões, tipo a álcool também. Porque um carro desse, ele precisaria também de uma estrada muito boa também para rodar. Eu não sei se ele poderia, ele teria, se não poderia comprometer a suspensão dele, que teria também um gerador. Matheus. Tá bom, Matheus. Ok, Matheus. Seria precisar um tipo de um autobahn, só que é uma estrada boa. Por exemplo, uma VR poderia andar, se fosse uma cidade perto da outra. Sim, ok, Matheus. Essa preocupação, essa tua preocupação, Matheus, com, sabe, a logística, infraestrutura do país, tudo. Aí, meu amigo, não é que seja inútil, Matheus. É que sobrecarrega, cara. O que é que acontece? O que aconteceu ontem à noite? Corrindinha pra cá, corrindinha pra cá, pulinho pra lá, pulinho pra cá. É, ele vindo música. Aí eu tá. O que é o problema? Vira uma bomba de ansiedade, Matheus. Aham. Ok, vai tomar banho pra gente sair, vai. Vai, 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 vai. Nós temos que sair mesmo, porque ele vai pro Sesc. Eu já aproveito também. Tem mais, ainda vou desenhar. Ainda tem mais. Eu tô fazendo um desenho de escolas, com os finalizantes, que conversam tanto. No final, se não é fundamental, no meio dela, você pode também fazer. Gente, essa tela aqui, ó. Ela está exposta na Assembleia Legislativa de Minas. Na semana passada, entendeu? Eu pensei em uma escola que ensina as pessoas a criarem. Matheus participou de uma exposição virtual, a galeria alta, a galeria do autismo. Gente, ah, Solange, até é bom você conhecer. Lá, o que precisa mesmo, o que faz essa galeria é a expressão do autista. Não interessa o que ele faz. Né? Se fala ou não, se... Não, não interessa. É a expressão do autista. Tem tanta coisinha linda lá. Bonequinhos, animazinhos, tudo. Acho que você já gostou. Olha, sim, Matheus, sim. Matheus, deixa eu falar, conversar um pouquinho mais. Então, a galeria do autismo. Depois, procura entrar nesse site, galeria do autismo, galeria alt, tá? É a galeria virtual, mas ela fez uma exposição com esse material todo da galeria, que ela tem um concurso bem interessante. Matheus participou, mas o interessante não é o prêmio, não tem nada a ver com o prêmio. Até porque o prêmio é um prêmio simbólico, não tem nada a ver. É mesmo a visibilidade, né? A expressão do autismo naqueles desenhos. É show demais. Nossa, já pensou aquela mandada do Alan ali? Teria sido bem interessante. Aquele das mãos, aquela tela que ele tem, né? Das mãos, eu acho lindo aquilo ali. Pois é. Galeria do autismo. Depois que você pesquisa aí, é galeria alt. A senhora, né? Essa galeria alt é... A criação é de uma musicoterapeuta. Ela tem um filho autista pra esse rapazinho. E é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Nós conversamos muito. Quando ela fez o convite. E ela ficou encantada com as coisas do Matheus, né? E com tudo que apareceu lá. Tudo. Muita coisa linda tem lá. Todos os dias ela aporta alguma coisa de... Obras de autistas, né? Um bonequinho, uma coisa e outra. Cada coisa linda. A expressão do autismo. Ok, Matheus. E se eu for falar isso? Matheus. Vou encerrar por aqui. Pessoal, tudo de bom? Vamos almoçar. Imaginária. Eu tenho que tomar banho agora pra sair. Tá bom, Matheus. Ok. Tchau, 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 tchau.